Começou o primeiro Major de CS2 da história, The Mongols vs Eternal Fire. A The Mongols vem de Mazinho, 910, Blitz, Tecno, 4K e ele sem ZOO. E a Eternal Fire vem de Kalix, Woksk, Major, Ikadia e eles jantares. Aí velho, vambora, né? Estamos aí... Aqui nós estamos suave então nesse jogo, né? Quem ganhar, ganhou, é só depois o Eternal Fire passar. Tamo, tamo suave, velho. As apostas estão abertas, quem tá perguntando aí, ó, as apostas estão abertas ou TM, né? T-M de The Mongols ou o Eternal Fire aí, tá como Fire nas apostas, velho. O 910 já tá lá embaixo, né? Já passou, Mazinho. É, o 910 já tinha também, né, dominado o Bombe B. Toma, o Woksk, primeira bala dele ali no Major já foi um HS, já deu o Reload. Tá de... ó. Que isso, Woksk? Que isso, Woksk? Que isso, Woksk? 2x3? Com 3 ou com 4, hein? Blitz parou ali, o Woksk? Os dois meados. É, os dois meados. Um com 3, outro com 4, o Woksk matou 3, não foi o suficiente, Mazinho. Deu no peito e Blitz finaliza Demongols 1x0. Eu falei que esse time ia passar. Eu falei que esse time ia passar. Será, velho? Eu falei que ia passar, mano. Você... porra, mano. Caramba, mas é só o pistol? Mas... mas já passou, mano. Demongols é a verdade. Vocês venderam uma mentira. Caramba, velho. Qual foi a mentira? Ah, mentira. Que passa dois brasileiros. Não, mas isso é uma regra. É... A Demongols seria esse time, velho. Se não tivesse a regra, velho. Tá ligado? Caramba, pô, campo. Por que que você odeia o Brasil? Não, eu adoro o Brasil. Acho que pode passar... É o Brasil. Não acho que a Demongols vai acabar perdendo lá no final, velho. Tô dizendo que, tipo, essa Demongols não é uma gigante surpresa também, né? Tá. É. Vamos ver, Demongols. Parece a primeira fase, né? Tendo o Lean Vision, Brasil... Vou fechar as apostas, hein? Vou fechar as apostas. Corro dos altos seria a primeira vez na história que o time da Ásia conseguiria passar. Isso é verdade. Isso é verdade, velho. Seria uma vaga a mais presente, velho. Que isso, Major? E olho neles, hein? Forçar aí, Apocão. Forçou, Eternal Fire. Forçou, né? De CT. E tá. Vai brigar aqui, ó. Vai brigar. Blitz ficou com 26. É o IK de Chantares. Não sei. O round, aparentemente, aí já valeu, velho. Pro time da Eternal Fire, que tá num 2x2. Uma boa oportunidade. Blitz. E a boa oportunidade se foi. The Mongols 2, Eternal Fire 0. Loucura. É bom, né? Na MD1 é bom você começar abrindo esse 3x0, né? Esse provável 3x0, porque agora a Eternal Fire deve fazer eco. É muito bom, velho. É muito bom. São os passos, né? Pra você ganhar o jogo. Ganhar o Piston. Não perder forçado. Ganhar rounds em grandes vantagens. É um bom passo aí pra você vencer. E no outro jogo, Apocão? Putz, é... Alguém quer trazer aí? Cloud9 1. X-Tatic 0. Tá aí, então. Cloud9 1, X-Tatic 0. No jogo paralelo aí, né? Temos o giro, velho. Tá aí. Mano, só queria parabenizar a gente mesmo, como o Maestro gosta de fazer. Mas a gente merece. Porque... Esse Eternal Fire é bom. E vai passar. Mas não é 3x0. O Eternal Fire pra mim é o típico time que se pá no Major joga um pouco pior do que em outros campeonatos. Mas ainda assim são bons suficientes pra passar. Vocês entendem o que eu tô falando? Tá. É, eu acho que eles vão passar também, velho. Só pelo nosso redondo agora eu torço pra que não seja 3x0, velho. Não vai ser. O Mongols vai ganhar essa partida. 3x0 é o Mongols. Caramba, velho. Mikatia? Cara, olha o round aí que o time da Eternal Fire aí foi encontrando. Olha o round. Virou. Contou uma verdade, né? Um round aí, cara. Um eco seco. E aí já crava lá. Porque a notícia triste que eu tenho pra dar aí pro torcedor da The Mongols é que o time melhor ganha o eco seco. E pode marcar aí esse jogo acabou de acabar, rapaziada. É, os caras até fizeram um semizinho, né? Os caras conseguiram comprar Eagle. O Major tava de MP9, colete 1. Mas, cara, é um round que não pode perder, né? Acabamos de falar no round passado, velho. No Meme D1 você não pode perder um round que você tá muito melhor economicamente. Um round em grande vantagem. A The Mongols conseguiu fazer dois em um só. 5x3 num round economicamente em muita vantagem. Acabou esse jogo. É, e assim, né? Não foi o eco seco, seco. Mas a Eternal Fire perdeu o pistol, forçou. Perdeu todas as armas. E tinha economicamente guardado o dinheiro pra esse próximo round agora, né? Então, era o round ali. Se você tá de TR, você ganha o pistol. O CT força o segundo round e você ganha. Cara, você tem que ganhar esse terceiro round, né? Você tem que ganhar. Esse terceiro round da Eternal Fire veio menos armado do que o segundo round da Eternal Fire. Bem menos armado, né? Bem menos armado. Muito obrigado vocês por me convencerem a mudar o redondo e tirar esse The Mongols. É horroroso, velho. Inclusive, se o Brasil pegar esse The Mongols aí, vai amassar, velho. Valeu. Cara, eles continuam sendo bons, cara. Eles só perderam um roundzinho, olha lá, Brasil, velho. Mas esse roundzinho, apocão. Ó, esse major a gente tem que ficar de olho, velho. Eu gosto... Sabe por que é a Eternal Fire? Eu gosto da Eternal Fire? Porque, olha só, é melhor de um. Na MD1, estreia de campeonato, tem um certo nervosismo. Aí você perde o pistol e você fala, eu vou forçar porque eu sou melhor do que você. Você deu sorte no pistol. Mas eu perco o forçado. Aí eu falo, eu vou comprar mais uma coisinha porque eu sou melhor que você. E você ganha com alguma coisinha. E a partir daí, apocão, esse jogo acabou. Porque na mente da Eternal Fire, eles estão... Tá vendo como a gente é muito melhor que esses caras? Você entende que tem... Mano, quem joga sabe, velho. Não é? É meio que uma dança de quem é o... Saca? De quem é o cara. É uma dança ali, é um olhar, é um negócio meio animalesco, tigrão. É uma dança da morte, da savana. Sim, sensual e mortal. Não é? É. É isso aí mesmo. E dentro dessa dança, a Demongos precisava ter ganhado aquele terceiro round e não deixado o time da Eternal Fire criar aí coragem, velho. Porque agora, ó, ó como desanda rápido. Você tá num 2x0 pra você, grandão de TR. Esse Ralf aqui terminou 10x2 pra Eternal Fire. Desculpa o spoiler. 3 Eternal Fire, 2 Demongos. A situação no momento aí, né? Começa, mas o jogo pegado, né? A gente tinha falado aí que o jogo ia ser pegado. O jogo pegado, velho. O outro jogo, senhores, perdão a pouca. Temos o primeiro pause técnico lá. Algum problema no PC. Continua 1x0, Claudinai. Tá aí. Tá aí, velho. Primeiro pause técnico já no primeiro jogo. É bom que acontece no primeiro que eles vão arrumando já. É bom que fica um jogo ali e um jogo aqui, né? Dá aquele tempinho pra gente fazer os dois. Verdade. Inclusive o Gal tinha perguntado, já já tem que abrir a votação, hein, Gal? Verdade. Daqui a pouco aí a gente abre a votação pra ver como é que vai ser, qual o jogo, o próximo jogo que vocês querem ver. A gente tem Imperial, Yense e Penha Pekas aí, né? Olha aí, como eu falei, esse time da Demongos é perigoso. Ó, já foi, cara, belíssimo round clean aí, né? O Oxki conseguiu a killzinha agora, mas já tinha ido todo mundo aí de base. 910 vai plantando a bomba. E o Oxki, né, que já tem, o pessoal já tem a informação. Vai tentar guardar. Vai tentar guardar pelo menos porque a grana tá boa, né? O pessoal conseguiu fazer aí bastante grana nesses três rounds. É, ganhou aquele roundzinho meio que eco barra semi, né? E aí ganhou depois o armado com pouca gente morrendo e depois teve o eco da Demongos, né? Então a Eternal Fire continua bem, né? Tentou fazer uma avançada ali pra botar aquela pressão, mostrar quem manda e a Demongos mostrou que calma lá, não é assim também, né? Vamos ver se vai conseguir tirar a WP. O problema é que a Demongos também não pode perder tanta arma, né? Tirando assim um de cada vez. Sabia que ele tava por ali, né? Talvez poderia ter tentado, mas não valeu nada. Não valeu de nada aqui. Não valeu mesmo. Valeu, velho. E agora aí, vamos ver a economia, né? Velho Vamp, você que conhece muito bem o nosso pai aí, Gaben. Tá. Que hora que ele vai pedir o nosso dinheiro? Ele não quer? Ele não vai vender cápsula esse Major? Ele desistiu? Então, teve... Eu acho que deu uma... Essa ele não me respondeu, legal. Mandei uma mensagem no WhatsApp dele ontem, acho que ele dormiu cedo. A questão é, eu acho que o negócio do Nine Pandas ter segurado um pouco tá dando esse atraso. Porque se solta... A galera queria, óbvio, né? Se solta o do Nine Pandas, ia ficar naquele rolê meio... Proibido, né? É, proibido. Ia ser um dos stickers mais gote, velho. Que bizarro, né? Nossa. Eu acho que ele... Mano, porque existe um mundo... Não passa de hoje. Existe um mundo que o Nine Pandas nunca mais... Que essa organização acaba e você nunca mais vai ver esse panda. O panda foi extinto antes mesmo de vir ao mundo, velho. Isso é uma crítica social aí, rapaziada. Eita, olha o Major. O ceguinho. Ele desdevolve. 910, 2x2. Virou aí, ó. Um Wingman. The Mongols já tá aí com mais uma kill pra cada lado. E ficou legal pro Kalix. 4x3. Eternal Fire aí, né? Tivemos as mudanças aí do HUD também, né? Agora aparecendo aí o MVP do round que o pessoal pediu. Até o momento ninguém ficou em choque, né? É, que mais? Vamos vendo os detalhes aí aos poucos, né? C4 tá em vermelho na barra ali pro pessoal que tem dificuldade de ver. Recebi uma informação aqui, viu? Veio amigos. Opa. Aparentemente aí, furo do usuário Cheira Césio. Ué. Parece que os três devs da Valve trabalharam ontem na atualização do Dota, rapaziada. E parece que hoje eles estão disponíveis pro CS e vão conseguir botar os stickers. Então, fiquem tranquilos. Cara, se não quiser vender também, né, velho? A gente entende. Só de fazer o primeiro Major do CS2 aí já é good, né? A gente entende, mas acho que os jogadores e as orgs não vão entender muito bem, não, velho. Ah, é? Acho que não é muito assim a gente entende, não. É, tem essa aí. Tem que ver com o pessoal lá também, né? Como é que vai ficar isso daí, velho. Mas nunca, velho. Tá certo que é. Não dá pra falar nunca, né? Porque o jogo mudou, né? Na história do CSGO era uma coisa. CS2 é outra coisa. E eu vou falar, velho. O Gaben, a genialidade do Gaben, é que agora ele já botou a barra de expectativa do CS2 lá embaixo, velho. Então, vocês vão ver, velho. No próximo Major, ele vai lançar as cápsulas um dia antes do Major e todo mundo vai falar aí, ó. Tá vendo? Olha como ele gosta de nós. Olha como ele tá trabalhando. Dessa vez, ele já lançou muito mais cedo do que da primeira vez, entendeu? Ele já setou a expectativa pro CS2 inteiro de que, velho, vai ser assim, ó. Isso é bom, velho. Não é? O que vier aqui em frente é... Nossa, os caras tão trabalhando, hein? Não é? Lógico. Não tem como piorar, velho. Eu só fico numa dúvida de leve, porque eu acho que uma... Talvez, né? Eu tô especulando. Eu sinto que uma parte considerável dessa receita de stickers vem desse hype pré-medio. É, então. E... Já começou e não tem ainda. Eu, se eu fosse um dos donos aí de organizações, eu estaria... Preocupado, né? Um pouco nervoso, mano. Tá, lembra... Até cheio quento. Lembra aquele redondo? Eu não sei se eu tô falando besteira, velho. Mas não teve um redondo? Não tinha uma época que você tinha que comprar o sticker pra poder botar o time no redondo, velho? Acho que foi bem no iniciozinho esse logo. Foi, não foi? Teve uma vez, não teve? Cara, aquilo ali, né? Que era tipo assim, pra você poder botar o time no redondo, você tinha que ter o sticker, velho. Isso daí eu não sei... É legal, né? É capitalista, mas eu acho legal, mano. Tu comprar... Não é isso? Você não vai bancar? Então compra. É, então. Quero reajustar às seis da manhã, porque, ó... É, então. É verdade, né? O BBC, Florent, esse ajuste virou grátis, né? Caramba, antes tinha um preço dessa ajustada, velho. Tinha que voltasse desse jeito aí, velho. Era, velho. O Okski, olha aí, conseguiu segurar, mas o Blitz deu uma bala, só ele, 910, 5x3. É aquilo, o The Mongols tá com três pontinhos, é bacana, 3 de TR, é. Mas eu não sei se é tão... Tá barato. O que eu queria dizer é que tá barato. Podia ser mais. É, todo um jogo econômico, né? Todo um jogo econômico, porque você deixaria Eternal Fire mais quebrada graças a esse armado que a The Mongols ganhou. E no caso, esse terceiro round que a The Mongols ganhou o armado, não quebrou em nada Eternal Fire, porque Eternal Fire já tinha ganho o eco e o outro armado. Então, é um round que diretamente influencia em dois e indiretamente influenciou em três ou quatro, né? E, cara, esse Ralf tá ficando já totalmente Eternal Fire, velho. E é isso, né? Esses são os detalhes. Você perde um 5x3 num semi contra um Eternal Fire, talvez já era o seu jogo, velho. Olha aí. 5x3. Já estamos aí no no round. Daqui a pouquinho aí, né? A última informação que nós tivemos é que o jogo da Cloud9 aí, né? Tava pause técnico e tudo mais. Daqui a pouquinho aí a gente vai descobrir quanto é que tá lá, velho. Se tiver um A0 ainda, hippie major, né? É, então. É no giro 6x0, né? Cloud9 aí, 6x Tatic 0. Cara, o nosso 0-3 está indo de vento em poupa, viu? O Icádia e o Oxki. Ué, Brito. Tá dormindo? Tá aí. 6x3. Eu não sei. Estamos bem, né? O metodologismo até o momento. E essa... Essa Cloud9... A X-Tatic, ela é boa, velho. Eu gostei da X-Tatic. Só acho que eles talvez estejam satisfeitos e aquele lance de... Caramba, só de chegar no major, nós já é campeão, né? E aqui, Eternal Fire, velho. Vai colocando bastante pressão. The Mongols vai caminhando aí pro 0-1. Enquanto lá, praticamente, né? A Cloud9 já... Estamos falando, tá 6x0 na Anciente pra Cloud9 de TR, velho. Esse nosso pique X-Tatic 0-3 não é ruim, mano. Não é ruim, não é ruim. A gente foi bem, velho. A gente foi bem. Ó, curiosidade aí pra quem não sabe. O jogador Woxki, ou Voxki, é um dos jogadores que tem a ser a maior sensibilidade do cenário profissional, se não for a maior overall. E além disso, ele é canhoto com a mouse na mão esquerda, velho. Então fica aí a lembrança aí pra vocês. Às vezes você não é ruim. Você só é canhoto com o mouse na mão direita. Ó lá. Tem que ver isso aí, velho. Dá uma testada hoje, né? Se o pessoal reclamar no MM, você fala que tá testando. Aqui é 7x3. Aqui é 7x3. Abri aí a enquete, Apocão. Você que gosta aí, já abriu a enquete. Então tá valendo aí, né? Quem quiser o que ver, qual é o próximo jogo que veremos. Imperial e ENCE ou PEN e APECAS no momento Imperial e ENCE está com 95% dos votos aí, velho. Legal, legal. Legal, legal. Compreensível, né, velho? O Imperial fez um RMR 3-0. Tá jogando bem esse ano aí, velho. O Imperial tá na boca do povo, hein? O Imperial tá na boca do povo aí, velho. Isso é um negócio que eu tiro o chapéu também, né? A Imperial, ela soube dar o hype pro torcedor, né? Traz o Last Dance, traz Nawayzão, traz Jacaré, traz, 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 né? Primeiro time em choque. Cadê o seu The Mongols agora? The Mongols está em choque, Tigrão. 7x3. SMD1, né? Tem essa vantagem do time High Seed escolher o lado também. Então, isso aí acaba sendo, não vou falar um fator decisivo, mas é duro pro time, né? Com a Seed mais baixa, porque tem que tomar muito cuidado que mapa vai jogar, né? É uma vantagem, velho. É uma boa vantagem. Por isso que eu tô falando, apesar da gente sempre falar que tem surpresas, essa parte desse Major do CS2 MD1 13 rounds, você escolhendo o Ralf, estão sendo pouquíssimas as surpresas. Fala aí, a gente teve no RMR da Europa, um com 7, o outro com 7 também. 7 dos 8 favoritos ganharam, dos 2 RMRs, né? Então, é meio duro, cara. É meio duro isso daí, velho. Também porque os caras jogam melhor, né? Por isso que são favoritos. Mas, além de jogar melhor, né? Pode escolher o lado, então... Vamos decidir aqui pelo Bombe B mesmo, ou não? A bomba tá lá no Bombe B. O pessoal vai subir? Olha o tempo, olha o tempo. Passou a C4, vai conseguir o plant. 2x4, conseguir aí, né? Pelo menos girar, fazer um movimento. Na verdade, 3, né? Tá com 1 de HP ali, o técnico. 3... O técnico... O técnico não, né? O técnico. Técno. Hum, foi. O que foi? Nossa, velho. Calyx. Com 3 vivos aí. Olhou em fogo aí, né? Embrasado o time da Eternal Fire. 8, The Mongols. 3, eu falei que o primeiro tempo ia acabar. 10x2, errei. Mas tá aí, velho. No momento, 8x3, velho. Quase 9h30 aí da manhã. Já estamos chegando aí a quase 50 mil, velho Vamp. Gal, eu fiz um teste agora. Foi apenas um teste. Eles continuam com a mania de subir no... De sentar no colo, de subir um em cima do outro. Então, beleza. Tá aberto o portão C. Era só um teste. Mas vamos, vamos, né? Vamos se comportar aí. Brasil em meia hora. Chama seu primo. PS5 não tem hoje. Xbox não tem FIFA. Já bota no Gaules. Aí, rapaziada. Vai passando. Pekádia deixou a smoke, fez o paredão. E reposicionou, né? Fez de um lado a dança. Major consegue aqui. O jantar está junto aqui já com o Ikádia. Vai vir flash. Não vai... Oh, que isso? A jogadinha do jantares. Ousado. O time da Eternal Fire vai aí mostrando, né? Eu mando. Eu sou melhor que você. Eu não entendo, velho. Por que que esses times aí... Eles não têm muita dificuldade, velho. Eu acho que a The Mongols... Ela é um pugilista das ruas, tá ligado? Ela gosta de trocar um soco sem luva, velho. E brasileiro gosta de trocar soco sem luva. Porque se bota num ringue com regra, velho, eles não fazem nada, velho. 9x3. Esse que é o problema, velho. Saca? Se bota pra jogar contra time que respeita o meta, time que... Saca? Que tem essa... Eles são uns gatinhos, velho. Agora, se é briga na rua, eles são uns leão, velho. É, mas você fala também... Ótima análise. Mas você fala também, Gal, daquele cara que você, às vezes, não vai ter pra ganhar do Donk, mas que você vai ter pra ganhar da The Mongols. E pra mim, a Eternal Fire tem dois ou três jogadores, né? Nesse caso, o Oxi, que pra mim é o melhor jogador desse time, fez um primeiro half excelente, né? 16 barra 4. First kill de AWP. Rotação de AWP. E se ainda, quando o Oxi não jogar, você tem um Chantares aí da vida. Então, assim, cara, essa Eternal Fire, ela tem esses mecanismos pra maioria das vezes não perder esse jogo, né? E no caso de hoje, vai acontecer isso. Dificilmente a Eternal Fire não vai achar quatro pontos de TR aqui. 9x3. Errei por um aí, Apocão. Cara, jogo que começou 2x0 pra The Mongols e era um ecozinho da Eternal Fire no terceiro round. Acabou que ficou 9x3, velho. Ficou muito barato, velho. E não é nem a questão de barato, velho. É a questão de que a Eternal Fire é melhor mesmo, né? Aquilo ali foi só um... Eu falo, velho. Aquilo não é azar. Aquilo não é o round proibido. Aquele não é o round Brasil, velho. Aquele é o round que o time pior perde e, consequentemente, ele vai perder o jogo, velho. Infelizmente. Essa gaia é no pista ainda, mano. Mas gostei bastante dessa sua análise do sem luva aí, Gal. Quem, galera aí que acompanhava a Interwebs aí, anos 2000 aí, lembra muito de Kimbo Slice, né? Que era... Sim. Trocava bastante soco na rua sem luva e, quando foi pro octógono, tomou um pau, Gal. É mesmo? Não, mas o Kimbo teve uma boa participação no Tufi aqui, velho. Ele aprendeu. Ele foi magrinho. Ele foi magrinho. Eu achei que na época ele ia tomar um pau mesmo, mas eu lembro que ele chegou assim a passar de fases ali. Ele não foi de bambam. É, ele não foi de bambam, mas ele não correspondeu às expectativas, né? É. Exato, exato. Os caras mesmo ao cinturão, velho, no UFC. Quero ver da porrada no Kimbo Slice. Tinha esse papo aí, velho. Aí, pra galera mais antiga aí também, Gal, pra quem não lembra, foi numa transmissão nossa aqui em 2015, barra 16, que a gente sugeriu as luvas pro Pai Gamer, né? Nossa, essa amizade com ele. É, é verdade. E aí ele botou no jogo. Foi luminosa e chinada, essa não me dá. É, aqui já vai aí, né? Desencateando. Olha o Blitz. Duas balinhas ali. Duas boas kills. 10x3, décimo quarto round. E lá no outro jogo é drama, viu? Drama do redondo. A Extatic chegou. Cloud9 6, Extatic 4. Mas é o ciente de Cloud9 TR? É. Tá tranquilo, né? Ah, não. Tá, acho que tá sob controle. Pô, eu só de... Se a gente já não ripar alguma coisa do nosso redondo na primeira rodada, já nos coloca numa posição privilegiada, velho. Porque eu tenho certeza que vai ter gente rodando aqui. Vai ter gente que botou uma Demongols 3-0 e já ia tá fora. Ou já vai tá fora. Tem gente que botou uma Extatic... É, é... Sei lá. Vai ter gente que vai rodar aqui. E não vai ser nóis. O plantezinho vai sair. O time da Demongols que forçou, né? Forçou esse segundo round. Fez ali, né? Mais ou menos o que o time da Eternal Fire fez. Chegou numa situação até próxima, né? De 2x3. É, só que agora... Aí, Kalix. MVP do Cloud. 11x3. E olha a grana, né? Vai reforçar? Vai comprar alguma coisinha? Aqui é drama, velho. Uma questão interessante também é que o... Tem alguns times aí, né, velho? Que apesar de ter um potencial de surpreenderem eles bem. O Mongols, eu acho, é um desses times. Mas eles estão lutando um pouco contra o Seed, né? O Mongols, ele vem com esse Seed asiático aí, que não é lá essas coisas. O próprio Legacy, né? O Legacy é o pior Seed do Major inteiro, né? Então, é aquela parada, né, Gal? Às vezes, além de você ter que surpreender, você ainda vai ter que surpreender os melhores, né? Do campeonato, velho. É... A vida é dura, velho. Velho, o único azar que a Demongols teve é que com quatro brasileiros na primeira fase, eles não caíram contra nenhum brasileiro no primeiro jogo, velho. O único azar que essa Demongols teve, velho. Xantares? 4x4? Mano, o Seed é muito louco, né, velho? Sério mesmo, velho. O FURIA, talvez até... Poderia perder. Mas o FURIA não tomaria esse pau pro Eternal Fire nunca. Não tomaria. Mas aí vai o Mongols e ganha do FURIA, né? O CS é uma loucura, velho. É o lance de match-up, velho. É o lance de match-up. É, a FURIA já ganhou do Eternal Fire no CS2, inclusive, né? Ah, é. Já perdeu também, mas já ganhou. Vai chegando aí, bombe B todo da Eternal Fire. Eternal Fire, C4, né? Vai ser já plantada. Forçou de novo a Demongols. Agora fica aquela situação. A Demongols vai ser esculachada aqui, né? E eu peço novamente, velho. Desculpa pelo spoiler. Eu falei que esse jogo aqui já tinha acabado naquele round. Eu falei que o primeiro tempo ia ser 10x2. Esse jogo vai terminar 13x3, velho. 12x3 para o time da Eternal Fire. Não teve conversa aqui, velho. Não teve conversa, velho. Caramba. Ó, só para dar um update lá. Venceu, né? A votação aí. Manteve 95% do Brasil. Quer ver Imperial e Ence. Então, próximo jogo aí, né? Daqui a pouquinho, na sequência. Imperial versus Ence. O Brasil em campo, velho. Estreia brasileira. O Brasil em campo, velho. O Brasil em campo, velho. Itis. GG ou OT, né? Já estamos aí. GG ou OT. Blitz consegue mais uma killzinha. Blitz, será que é o retorno do time da The Mongols? Vai segurando. Blitz. 4K para ele. Ace. 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 910 sinaliza. 12x4. Teremos um juego. É. Não. Não? Temos um, né? Um pouquinho mais de round. Mas o Rego, acho que vai ser difícil aqui, né? Até na Fire. Mesmo que ela fizer tudo errado, algum round, o Shantares vai matar 3 aí. E no giro, velho. 7x7 lá, viu? É drama. É drama. É drama. Eu tinha falado, hein? Essa estética tinha cara de 3-0, galera. Jogando em casa. Era isso, velho. Já azedou pra gente, confia. Olha. Acabando aqui, nós vai dar uma bizuiada lá, velho. Acabando aqui, nós dá uma bizuca lá, velho. É muito legal, beijo. Cara, eu adoro vocês, tá ligado? Os caras fazem dois rounds. Mano, eu falei. Eu falei. Aí daqui a pouco a Cloud9 vira de novo. Porra, tamo bem com esse 0-3. Ah, mas é isso, velho. Porra. Teve Santista que achou que não ia cair até o final, Apocão. Só cai quando termina, não é isso? É isso, velho. É todo drama do Major, velho. Olha. Mazinho. Aqui tem jogo, velho. Vai saber. Vai saber. Chocado até o final. comemoro, de fato, apenas quando acaba, velho. Opera. 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 Ih. Ih. Ih, cutucado. Nossa. Oh, cutucado. Não deu a cravada, ele deu a cutucada, velho. Tá aí. Que ousado. Essa cutucada, quem sabe, sabe, velho. É uma parada do, tipo assim... Perdi. Tô perdendo. Vou perder. Mas, tipo, tuco. Aí, olha o Mongols. Tá com 5 AK de CT. É, então. Tá sendo a hard dele também. Round aí. 3 Glock. 2 Eagles. The Mongols. 5. Eternal Fire. 12. Aqui a gente segue aí, né? Pra um certo draminha. Ih, vamos ver, velho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai usando o round também, provavelmente, pra trocar uma ideia. Ver o que que tá fazendo aí. Como é que pode fechar. Eternal Fire tá por um pontinho de TR. Blitz já consegue. Blitz tá aí, né? 17 kills. Blitz... Blitz V9, né? Toma. Vamos dar um Blitz pra ficar garoto aí. Uma que isso. 2x3. Dois de agora, né? Só ele. Kalix. E o... E o nosso mazinho, hein, Tigrão? É o magrinho, né? Pior que não é de hoje, velho. Que o tabagismo tá fazendo mal pra ele, viu, Gal? Porra, mano. Se criar a próxima parada. Que loucura, velho. Pô, agora que eu vi aí também, né? Sabe quem tinha que voltar? Tinha aquele score desse time. Quem lembra do score? Você lembra, Maestro? Sim, lembro. Você assiste todos os jogos da Ásia. Ele era um dos melhores desse time, velho. Sim, mano. Eu nem sei porque ele saiu na real, velho. O Roboal Anihilation. E a sua Eagle, velho, velho. Eu já não sei. Com o delay, né? Obrigado aí o Kazé, velho. O Kazé aí mandou 100 subs aí, né? Perdão os alertos. Eu acabei não vendo aqui. Mas tá aí o agradecimento com o delay aí. Tamo junto, viu? O Kazé aí mandou 100 subs. Pode aí, Kazé. Tá aí coladinho no alambrado também, né? Humilde. 12 a 6. Estamos aí, 19º round. Kazé tá coladinho no alambrado aí também, viu, velho? XP decidiu chegar um pouquinho mais tarde. Pra sentar no colo, né? Então eu vou abrir outro portão logo, Gal. Chegou o Kazézão. Portão D tá aberto. 56 mil pessoas. Vem chegando. É o seguinte. Azedor. Static 8, Cloud9 7. Aí, velho. Quem? 8 a 0? Na primeira rodada, velho. Nossa. Vai acabar aqui. Vai acabar e a gente vai poder ir pra aquele drama de lá, velho. 12 a 6. Tem. Aqui é pra fechar, né? Aqui é. Calma. É. Foi. Falou. Agora é com você, Blitz. Já tá jogando fino. Agora é com você, Blitz. Tá aí. Fim de papo. Primeiro resultado aí, né? Finalizado do dia. 13 a 6. O time da Eternal Fire aí abre com vitória, senhoras e senhores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí